E aí pessoal, beleza? Sou o Fábio da Eletrotec Cell, estou aqui para mais um vídeo tutorial aí para vocês, principalmente aí pessoal que está começando na área de celular, tem um pouco de dificuldade para poder interpretar aí certos tipos de defeito no aparelho, olhando aí o esquema elétrico, o manual de serviço. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma das situações aí que a gente pega de aparelho e para você saber interpretar o que você está em mãos aí com o aparelho, o defeito e está observando aqui no manual de serviço, no esquema elétrico, como que você pode estar analisando a placa e está verificando aí os possíveis defeitos dessa causa aí que você está pegando. Então para começar aqui, vou passar um exemplo para vocês. Quando você pega um aparelho e o aparelho não está ligando, a princípio você aperta o botão Power e ele não dá nem sinal na fonte, você conecta o aparelho na fonte, aperta o botão Power e ele não dá sinal algum, não dá nenhum tipo de consumo de corrente. Então praticamente aí o aparelho está morto, que a gente fala. Então aqui como exemplo aqui, eu peguei o esquema elétrico do Grand Prime, que é o G530, só para a gente poder dar uma analisada aqui e você assimilar melhor aí o tipo de defeito e analisar ele no esquema elétrico, no manual de serviço do aparelho. Nem sempre a gente tem esse manual de serviço em mãos, só que quando você tem, ajuda bastante a solucionar os problemas, os defeitos dos aparelhos. Mas a maioria aí, principalmente o pessoal que está começando, não consegue interpretar o tipo de defeito e observar ele no manual de serviço, no esquema elétrico. A pessoa não consegue interpretar o esquema elétrico. Então aqui pessoal, uma situação que a gente vai poder observar aí, quando o aparelho não liga, você conecta que nem eu disse aí na fonte e aperta o botão Power e ele não dá nenhum tipo de consumo, nem sinal na fonte. Então considera isso aí o aparelho morto. Então a primeira coisa, você abre aqui o manual elétrico, o manual de serviço do aparelho e a primeira página aí que você tem que olhar, é aqui ó, Power On, que é o que? É ligar o aparelho. Aqui a função de ligar o aparelho. Então você vem e já interpreta aqui ó, a primeira coisa aqui, isso aqui é um fluxograma pessoal. Então aqui são situações que você vai ter que observar no aparelho, né? E constatar aí se está de acordo ou não com o que você está observando na placa. Então ele vai te dar aqui algumas situações no fluxograma, onde você vai ter que testar no real aí na placa, né? Para ver se está acontecendo o que o fluxograma aqui do manual de serviço está dizendo. Então primeiramente aqui, né? O aparelho não está ligando. Então você vem aqui ó, Power On, na página de ligar o aparelho. Então a primeira coisa aqui ó, no fluxograma, é checar aqui a voltagem da bateria. Sempre vai estar escrito tudo em inglês. Então se você não entende muito de inglês como eu, então você copia aqui e cola num tradutor e você vai poder entender melhor aqui. Então a primeira coisa aqui ó, checar a voltagem da bateria. É... está mais do que 3,4 volts, né? A tensão da bateria. Se não, né? Se a bateria está menos de 3,4 volts, então você pula para cá ó, não. Né? Então ela está menos de 3,4 volts. Né? Então o que que você tem que fazer? Né? Colocar a bateria para carregar. Então porque o aparelho não está ligando, né? Nesse caso aqui ele interpreta aqui como sendo a bateria. Mas se você plugar o aparelho aí na fonte de alimentação, colocar na tensão certa aí, né? Até 4 volts, 4.2, né? E o aparelho não está ligando. Então essa parte aqui você pode até pular, né? Porque esse primeiro aqui é fluxograma aqui, nessa parte do fluxograma, é para checar a bateria. Então como a gente já conecta direto na fonte, então a gente pode pular essa parte aqui, porque a gente já sabe que não tem nada a ver com a bateria, né? Você vindo para essa outra parte aqui do fluxograma, então ele está pedindo aqui, é... checar o botão, né? Botão Power. Então checa lá o botão Power. Por quê? Pode ser o botão, né? Que você está apertando o botão Power e não está dando nenhum sinal na fonte. Então checa lá o botão Power. Botão Power está ok? Se não, você vem aqui, ó, e pula para essa parte. Quer dizer que ele está normal. Então, checou o botão Power, está ok? Não. Então aqui, ó, vai lá e faz a substituição do botão Power, né? Que pode ser ele. Então é uma das situações aqui que ele vai, é... te indicando aí o que você tem que fazer. Então checou o botão Power. Botão Power está ruim? Então faz a substituição. Checou o botão Power, né? Ele está bom? Então você já vem para a parte de baixo aqui do fluxograma, né? Então vão lá a outra situação, né? Então ele está pedindo aqui, né? Para você ligar o aparelho, né? E ouvir para ver se tem algum som, né? Porque às vezes você acha que o aparelho não está ligando, né? E o aparelho, na verdade, ele está ligando, mas não tem imagem. Então, para você checar o som. Essa parte aqui é quase igual da bateria, né? Como a gente conecta direto na fonte, né? E a gente está apertando o botão Power e não está vendo nenhum consumo na fonte. Então essa parte aqui a gente pode pular também, né? A gente pode pular essa parte porque a gente já sabe que o aparelho não está ligando. Mas se fosse uma pessoa comum aí sem ser técnico, então essa parte aqui é importante para ela, né? Porque ela vai colocar a bateria, vai apertar o Power e vai poder ouvir lá para ver se sai algum som, né? Indicando que o aparelho está ligando, né? Se a pessoa ouviu o som, né? Ouviu o som, sim. E essa aqui, ouviu o som, sim. Então, com certeza aí vai ser a frontal. Então faz a substituição da frontal porque o aparelho está ligando, né? Então vai ser a tela que está com defeito. No caso aqui, ouviu algum som? Não. Então, pula para a parte de baixo. No nosso caso aqui, a gente já vai pular essa parte do fluxograma, né? Por quê? Porque a gente já plugou na fonte lá, que nem eu disse, né? E já viu que não tem consumo de corrente. Então a gente já pula essa parte. Então aqui ele está pedindo para checar, né? A voltagem aqui de dois capacitores, né? Que está próximo aqui do CI, né? Circuito Integrado, U409. Então você vai lá, né? E localiza na placa, né? Olhando aqui o esquema da placa. Onde que está o capacitor aqui, ó? C-448. Então você vai lá e faz a medição com o multímetro, né? Tem que estar chegando aí 1.15 volts nele. E depois você vai lá e checa o C-449. E vê se está chegando também 1.15 volts. Então você fez esse teste aí na placa. Está de acordo aqui, ó, os dois capacitores 1.15 volts? Não. Não está chegando 1.15 volts. Se não está chegando, então é aqui, ó, no. Então você pula para cá. Então você vai lá. Ele está mandando checar aqui, ó, né? As condições do CI U409. Vai lá e faz uma checagem nele, né? E uma possível ressolda no U409. Beleza? Você checou os dois capacitores. Está chegando aqui 1.15 volts? Sim. Se está chegando, você pula para a parte de baixo. E é essa aqui, ó. Então quer dizer que o problema não está aí nos capacitores aí. Porque está chegando a tensão certinha. Então você pula aqui para a parte de baixo, ó. Checar aqui, ó. Próximo ao CI aqui, ó. O U505.004, né? Que é uma saída de sinal. Onde você vai ver aqui, ó. TP405. Então vai ser próximo aqui do CI. Ele vai ter um ponto aí na placa. Que você vai lá e faz a checagem. E vê se está chegando 1.8 volts. Ok? Deixa eu baixar aqui. Que é mais fácil mostrar. E você descendo, ele já te dá aqui. O esquema onde você tem que fazer a checagem. Então aqui, ó. Né? Esse ponto. É... TP. Né? Vai ser aqui, ó. Entre... Né? Esses dois CIs aqui, ó. Você vai ver um ponto. Né? Na placa. Um contato, né? Exposto na placa. Onde você vai lá e faz a... A medição com o multímetro. Né? E vê se está chegando. Né? A tensão. Que o fluxograma aqui está indicando. Então você vai lá no TP405. Né? E faz a medição. Está chegando 1.8 volts. Nesse... Nesse ponto. Né? Não. Né? Você vai ver que... Vamos supor. Não está chegando 1.8 volts. Se não está chegando 1.8 volts. Então é a mesma coisa de cima. A mesma situação. Vai lá e checa. Né? O circuito lá. O CIU409. Por quê? Pode ser ele, né? Então vai lá e checa ele. É... Faz uma ressolda. Né? Nesses dois casos aqui. Faz uma ressolda. Não resolvendo. Então somente trocando. Né? Esse CI aí. O U409. Beleza? Agora que você fez a checagem. Lá no ponto. Está chegando 1.8 volts? Sim. Se está chegando. Né? Você pula aqui para a parte de baixo. Né? O que que ela fala? Para você iniciar. Né? A operação 10 daqui de cima novamente. Né? Porque se você não encontrou nenhum problema. É... Pode ser algum erro seu também. Então é melhor você... É... Checar novamente. Tudo que você viu aqui anteriormente. Né? Para ter uma precisão aí. É... Na sua checagem. Né? Para ver se está tudo ok. Né? É bom fazer duas vezes. Para poder ter certeza. É... Que o que você mediu lá. O que você viu. Né? Está tudo ok. Então aqui ele pede para você reiniciar aí o processo. Mas você reiniciou. Né? E viu que está... Tudo igual que você já... Já analisou e já fez a medição. Então o problema vai estar aqui ó. O U409. Né? Então você já sabe. Né? Que o U409 aqui ó. É esse circuito integrado aqui. Esse CI grandão. E aqui é ele na placa. Né? Então você vai lá na... Né? Na placa. E identifica aqui. Aonde que ele está. Né? O U409. Como aqui ele dá só uma pequena parte da placa. Então você não... Às vezes você olhando na placa no real. Você não consegue identificar. Né? O U409. Então a gente vem aqui no... No começo. Que a gente vai ter aqui o layout da placa. Né? Então você olhando a placa por inteira. Né? Você consegue... Né? Olhar na placa aí no real. E descobrir o componente aqui. Então o U409 aqui. Você olhando na placa. Né? Você já sabe aí. É... A exata localização desse CI. Então você já sabe que esse CI aqui. É... Pode ser a causa do problema aí. De o aparelho não estar ligando. Né? Depois de você ter analisado. É... Todo esse processo aí do fluxograma. Então o que você vai fazer? Uma ressolda nele. Ou a substituição desse componente. Né? Mas... É... O que se trata esse CI? Né? O que... Para que serve esse CI na placa? O U409. É... Pode ver que ele não... Não mostra lá no fluxograma. Né? Ou... Aqui no esquema elétrico. Né? O que é esse CI. Então você não sabe o que é esse CI. Esse U409 aqui. Né? É... Por que ele está mandando fazer uma ressolda ou substituição nele? Então a gente vai poder... A gente vai... É... Dar uma olhada aqui na parte. A gente muda aqui. Né? Que é a parte da lista aí. Dos componentes. Então geralmente aí quando você pega o manual de serviço de um aparelho. É... Você vai ter a parte aí do esquema elétrico. Né? Para você analisar a placa. Né? E o fluxograma. E você vai ter também... É... Uma lista. Com os componentes aí da placa. Uma lista... É... Até bem grande. Né? Com todos os componentes e os códigos aí dos componentes. Que estão na placa. Então indo aqui na... Na lista de componentes. Né? Vocês vão... Clicar aqui. Control F. Né? Ou as vezes já fica aqui uma janelinha aberta. Que é para você fazer a busca. Né? Então a gente vai clicar aqui. Como aqui não está aparecendo. Control F. Então pessoal. Você dando Control F. Né? Se você não tiver o localizador aqui. Né? Vai abrir essa janelinha. Onde você pode estar inserindo o código. É... Do componente que você quer saber. Né? E ele vai fazer a busca aqui em toda a lista. Para poder localizar esse componente. Então aqui eu vou colocar o... O 409. Né? Que é o CI. Né? Que eu quero saber qual que é a função dele na placa. Então eu coloco aqui o 409. Né? E clico aqui em próximo. Aqui ó. Pode ver que ele já localizou aqui ó. O 409. Né? Ele já indica aqui. Já coloca um código. Do lado esquerdo. Né? Esse é o código aí do componente. E ele já coloca aqui que é um IC. Né? O IC aqui é um circuito integrado. Só que ele também não está falando. Né? Do que se trata esse CI. Esse circuito integrado aí na placa. Né? Só que eu quero saber. Né? Qual a função desse CI. Né? Só que na verdade que o manual do serviço ele não te fala. Né? Qual a função desse CI. É. Tanto no esquema elétrico. Quanto aqui no... No código dele nessa lista. Né? Ele só fala que é um circuito integrado. Que te dá um código aqui ó. Mas não fala qual a função dele na placa. Né? O que você vai fazer para poder saber? Então você vem aqui ó. Esse código do lado esquerdo. Né? Né? E você seleciona todo ele aqui. Né? E copia ele. Ó. Vou copiar ele. Né? Você vai lá e abre a internet. Né? 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 Colar esse código. Então você vem aqui e cola o código que você pegou lá. Então pode ver que através desse código. Né? Você consegue saber qual que é o componente lá. Qual que é o CI. Qual a função dele na placa. Então você vem aqui ó. Né? Vai dando uma olhada aqui. Onde que você pode identificar o CI. Então esse código aí que você colou. Né? Você já vê aqui que é o IC Power. Né? Supervisor. Então o que que é IC Power? Né? O gerenciador de energia aí da placa. Então é todos eles aqui ó. Qualquer site aqui. Né? Que tem esse código aqui do componente. Né? Você já sabe que ele é. Aqui ó. O IC Power. Então ele que faz a supervisão da energia aí na placa. Em toda a placa. Então por isso que o aparelho não está ligando. Né? Depois de você ter visto toda aquela etapa do fluxograma. E mesmo assim ele não está ligando. Então ele pede para você ir lá. Ou fazer uma ressolda. É. No CI. Nesse U409. Ou fazer a substituição. É. Por quê? É. Porque ele é o que gerencia toda a energia da placa. Né? Ele é o nosso PM. Né? Que é o Power Manager. Que é o gerenciador de energia. Só que aqui eles chamam de IC Power. Né? Supervisor aqui ó. Então é o. É o. CI. Né? Que supervisiona toda a energia da placa. Então o problema pode ser. É. Esse circuito integrado. Né? Que é o gerenciador de energia. Ok? Então através desse código aqui ó. Né? Você copia e cola no. No Google. Né? E você consegue descobrir. Qual que é o componente aí. É. Tá dando problema aí na placa. Né? Então você faz a. A devida substituição dele. Ou a ressolda. É. E pode resolver o problema. Então eu vou voltar aqui no início. Né? Bem no começo. Então aqui você tem. É. Todo o diagrama. Diagrama em blocos aqui. Do aparelho. Né? Então você pode ver aqui. Né? Por que que ele manda. É. É. Ressoldar. Ou substituir. Né? O IC power. É. Porque ele é o gerenciador de energia da placa. Né? Esse do lado direito aqui ó. O PMIC. Né? Que é o IC aqui ó. O circuito integrado. Gerenciador de energia. Então como vocês podem ver aqui ó. O botão power aqui ó. Power key. Né? O nosso botão aí. Né? Que liga o aparelho. Então a hora que você aperta lá. Né? Ele já manda o pulso diretamente aqui. Pro gerenciador de energia. Beleza? Então por isso que o esquema elétrico lá. O fluxograma. É. Já de imediato. Né? Faz você. É. Fazer a medição em certos pontos da placa. Pra ver se a tensão está chegando certinha. Fez todo o processo. A tensão está tudo ok. Então quer dizer que a tensão. Né? O botão power está dando. É. Está mandando a informação. Pro gerenciador de energia. Né? E ele. Não está identificando. Né? Esse pulso que está chegando. É. Do botão power. Né? Então o problema pode estar nele. Então por isso que o fluxograma aqui. É. Do nosso manual de serviço. Manda ou fazer uma ressolda. Ou substituir. O componente que pode ser ele. Ok? Então é isso aí pessoal. Foi só um. Né? Uma aula rápida aqui. Pra mostrar pra vocês aí. Um tipo de problema. E como que vocês podem estar analisando ele. É. No manual de serviço do aparelho. Né? No esquema elétrico. Né? E identificando aí. Através do fluxograma. Né? Que isso daí. É. O fabricante passa pra você. Né? Pra você tentar solucionar. Algum tipo de problema. Né? Que você pode encontrar no aparelho. Ok? Ok pessoal. Então queria agradecer a vocês aí. É. Valeu aí por sempre estar se inscrevendo no canal. Dando aquela força aí. Né? Continue. É. Dando seu joinha. Né? Que é importante aí. Pra poder dar uma ajuda pro canal. Né? E sempre eu vou estar postando aí. É. Vídeos desse tipo. Poder ajudar o pessoal. Né? Tanto o pessoal aí que tem. É. Mais experiência. Só que as vezes também não consegue identificar muito o problema. Através do manual de serviço. Né? E o manual de serviço ajuda bastante. Né? E principalmente o pessoal que está começando agora. Beleza pessoal? Então quem gostou aí. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal. É. Essas videoaulas aqui. Né? Quem estiver interessado em fazer o curso. Então o nosso curso vai ter. Né? Bastante informação desse tipo aqui. No nosso curso. Então você vai poder. É. Estar solucionando aí o maior tipo de problema. Em reparos em placas. Beleza? Então quem quiser fazer o curso. Né? Ainda eu estou na promoção aí. Né? De 450 por 300. Né? Via depósito bancário. Então entra lá no nosso site. Eletroteccursos.com.br. Né? Que lá vai ter maiores informações aí. Né? Manda um WhatsApp. Um e-mail. Né? Que a gente vai estar respondendo a todos aí. Beleza pessoal? Então valeu aí. Até a próxima videoaula. E obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.